Olá, boa noite. Educação inclusiva. Hoje o Panorama fala sobre o modelo de ensino que estimula a troca de experiências com crianças com necessidades especiais dentro da sala de aula. Conheça um projeto desenvolvido na região metropolitana que promove este tipo de integração ao longo do processo de aprendizado. Veja também, polêmica na alteração da área rural na zona sul de Porto Alegre. Respeitar os horários da coleta de lixo, uma atitude simples que pode auxiliar no desenvolvimento da qualidade de vida na cidade. No esporte, os melhores momentos do Grenal desse final de semana e os gaúchos convocados para a seleção brasileira. E ainda, cultura do hip-hop vira instrumento de combate ao trabalho infantil. A mudança na divisão territorial do bairro Restinga na zona sul de Porto Alegre, provoca polêmica e divide opiniões. É que um projeto aprovado pela Câmara da Capital altera a zona rural da região e favorece a construção de empreendimentos imobiliários. O projeto transforma duas regiões que fazem parte de uma macrozona rural da cidade em outra dentro da zona urbana. O objetivo é possibilitar a aprovação de um empreendimento residencial no espaço. A proposta altera o índice de 2 para 140 habitantes por hectare na área que hoje é destinada à produção primária. Vereadores da oposição criticam a iniciativa por modificar o plano diretor da cidade em um ano em que está prevista sua revisão. Além disso, defendem que devem ser pensadas soluções de habitação próximas ao centro. Colocar moradias longe das regiões onde tem os equipamentos urbanos, a área mais central da cidade, é você criar distâncias, expulsar as pessoas que têm menos recursos para longe, condená-las a ter que viver depois, não ir e vir para a região central. Porto Alegre é uma cidade que a região central é onde a maioria das pessoas se deslocam. Então você acaba gerando distâncias e não enfrenta o problema sério da cidade, que é os vazios urbanos. É esta área de quase 42 hectares que vai receber o empreendimento. O projeto prevê a formação de um loteamento com aproximadamente 1.500 terrenos para famílias que recebem de 3 a 6 salários mínimos. Paulo é síndico em um prédio próximo dali. Ele critica o projeto e diz que falta infraestrutura na região. Ainda não há creche, unidade de saúde e transporte público que foram prometidos quando ele e os vizinhos se mudaram para lá. E o sistema de esgoto está sendo construído agora, após a ação na Justiça. É repetição ao longo dos anos que vem acontecendo. É as mesmas coisas, os verdadeiros guetos que se colocam e depois ficamos abandonados totalmente sem as infraestruturas, o transporte, as creches, as escolas. E aí é uma forma de violência brutal quando não se pensa nas pessoas nem no meio ambiente. Os verdadeiros crimes por essas pessoas que sequer conhecem bem a região e as nossas devidas necessidades. Certamente essa é outra situação que vai se repetir. Quando inaugurados, essas pessoas são jogadas ali e eles vão embora. Já o autor da proposta, o vereador Reginaldo Pujol, argumenta que faltam moradias populares naquela região e que esta não deveria ser uma área rural, já que existem construções nas proximidades. Aquela área é muito que perdeu a sua vocação de área rural. Não há nenhum exagero afirmar que ali não se planta um pé de alface há mais de 30 anos. Aquela área ali é hoje uma área de lazer, de esporte, subaproveitada. Está no limite do bairro Recife, que é um bairro essencialmente residencial. O projeto aguarda a sanção ou o veto do prefeito Nelson Marquesa Júnior. Na Semana da Cidade Limpa, a Prefeitura da capital pretende conscientizar a população sobre alguns procedimentos para garantir que a coleta do lixo ajude a melhorar a qualidade de vida. Um deles é observar os dias e horários de recolhimento dos resíduos em cada bairro. O que já foi sofá, estante, cadeira, enfim, móveis de uma casa, agora é descartado assim, no passeio público. Em alguns casos, é difícil saber se a população colocou o lixo no local e horário errados ou se o DMLU não passou para recolher. Todos os dias, praticamente, eles vêm e recolhem. A população aqui está colocando no horário errado. O pessoal tem que cuidar mais, né? Por causa que toca coisa dentro dos riachos também, depois chove, vem enchente. A coleta domiciliar tem dias e horários específicos para cada bairro da cidade. O calendário pode ser encontrado no site portoalegre.rs.gov.br barra DMLU. O diretor-geral do departamento explica que em alguns bairros a coleta chega a ser diária. Mas, para o serviço ser eficiente, é preciso que o horário da coleta seja obedecido por todos. Ter a programação é fundamental. Claro que a gente também compreende que a população, em algum momento, tem seus compromissos. As pessoas trabalham, as pessoas estudam e que nem sempre estão na sua casa, naquele horário em que o caminhão vai passar. Mas, se pudesse, antes da sua saída pela manhã, já colocá-los, de forma a ser possível o recolhimento, isso facilita muito. Hoje pela manhã, na sede do DMLU, em Porto Alegre, aconteceu a abertura da 13ª Semana Cidade Limpa. A programação completa está no site do DMLU. A semana prevê ações de qualificação dos servidores e conscientização da população sobre descarte de resíduos, saúde, meio ambiente e sustentabilidade. Certamente, o município precisa se organizar, ter o seu trabalho disponível para a população, mas a população precisa nos dar todas as demandas que são necessárias, através do 5-6, através das reclamações, que a gente consegue melhorar o nosso serviço, o nosso trabalho para a população. Então, assim, contribuindo, sendo um agente ambiental nesse sentido, com olhos de estar cuidando da sua cidade. A população mais esperada pelo comércio ajudou a fugir da crise. Conforme o Cinde Lojas, as vendas para o Dia das Mães na capital encolheram 5% na comparação com o ano passado. Além da economia em marcha lenta, o clima também contribuiu para o fraco desempenho. Confira agora também outras notícias neste resumo do dia. Dez pessoas perderam a vida e 101 ficaram feridas em acidentes nas ruas e estradas gaúchas durante os três dias da operação Viagem Segura de Dia das Mães. Entre a zero hora de sexta-feira e a meia-noite de domingo, foram fiscalizados quase 13 mil veículos e aplicadas cerca de 5 mil multas. Também foram recolhidos 312 veículos e 132 carteiras irregulares. A Brigada Militar recebeu nesta segunda-feira o reforço de 90 motocicletas e 150 armas, num investimento superior a 3 milhões e meio de reais. As motos serão utilizadas na capital e em municípios da região metropolitana. Já os fuzis vão ser distribuídos pelos comandos regionais da corporação. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul expandiu o patrimônio 11% em um ano. De acordo com o balanço divulgado hoje, o lucro líquido do Banrisul no primeiro trimestre foi de 244 milhões de reais, um crescimento de quase 90% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda nesta edição, veja como o hip-hop está sendo usado no combate ao trabalho infantil. E depois do intervalo, os melhores momentos do Grenal desse final de semana. A educação inclusiva defende que as crianças com algum tipo de deficiência e que por isso necessitam de um atendimento especial, devem frequentar as escolas regulares. Desta forma, há uma troca de experiências positiva entre todos os envolvidos no processo de ensino. Um exemplo desse modelo pode ser visto em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. O Luiz Felipe está no quinto ano do ensino fundamental, mas ao contrário de seus colegas, precisa da assistência direta de uma funcionária e de tecnologias que auxiliem o seu aprendizado. Ele tem deficiência física e intelectual. Por isso, os professores da escola criaram uma luva para que ele possa comer sozinho. É uma ideia bastante simples, mas faz toda a diferença. A Daiane acompanha o menino há mais de dois anos e diz que é perceptível o quanto ele ganhou em autonomia. Ele não conseguia interagir com as crianças, agora ele interage bastante. Ele consegue comer com o auxílio da luvinha, ele pede mais comidinha, pede mais papai, ele bate no pratinho com a colher. Então, ele conseguiu bastante progresso. Em Esteio, todos os estudantes com deficiência que estão na rede municipal têm o acompanhamento de um profissional, caso necessitem. Ao todo, são 23 escolas que recebem 216 alunos dentro do programa de educação inclusiva. 107 deles contam com o apoio de um auxiliar. Assim, conseguem ter suas necessidades atendidas ao mesmo tempo em que estão inseridos no ambiente escolar. Dentro da nossa perspectiva de escola e da rede municipal, eu acho que é principalmente incluir esse aluno, fazer com que ele tenha um processo de construção, de aprendizagem, dentro do contexto da qual ele está inserido, e buscar também, junto com os demais profissionais que nos auxiliam, dar condições a partir dos recursos tecnológicos, de tecnologia assistiva, enfim, de diversos recursos, dar condições para que esse processo de aprendizagem aconteça. Na educação inclusiva, a relação entre colegas contribui para o crescimento de todos. A troca existe de uma forma muito tranquila, né? Porque eles aprendem a lidar e a conviver, e constroem a sua aprendizagem nas diferenças. Acho que a inclusão é isso, é essa troca que faz a aprendizagem ser realmente significativa. Porque nós somos todos diferentes, né? Cada um tem suas características, seus processos de desenvolvimento. Aqui no Centro de Educação Alberto Pasqualini, a turma do segundo ano está estudando os meios de comunicação. E o trabalho é em grupo, do jeito que o Pedro gosta. Ele tem autismo leve, e por isso tem algumas dificuldades. Mas fazer amigos não é uma delas. Por que você gosta de fazer trabalho? É porque eles são meus meus melhores amigos. Agora a gente vai falar de esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos. Para quem esperava um Grenal bem disputado, cheio de chances de gols, não foi bem assim que as coisas aconteceram no sábado, né? Como é que foi o clássico, então? Conta para a gente. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Exatamente. Bem diferente dos outros três Grenais do Gauchão, o primeiro clássico do Brasileirão foi intenso, mas com poucas chances de gol. O Inter veio com a proposta de se defender e sair no contra-ataque, enquanto o Grêmio propôs o seu jogo de sempre, com posse de bola e troca de passes. O Tricolor ainda reclamou da arbitragem, que teria sonegado três pênaltis. Um sobre Bruno Cortes, outro de Vitor Cuesta, e um terceiro de Patrick sobre Luan. Mas no fim, o Inter conseguiu segurar o seu rival dentro da arena. Vamos conferir então mais detalhes sobre como foi o Grenal 416. Jogando no contra-ataque, o Inter teve a primeira chance do jogo, quando o Damião roubou a bola e chutou de fora da área. Aos poucos, o Grêmio foi tomando a iniciativa, mas não conseguia concluir da melhor maneira na meta defendida por Danilo Fernandes. Até que, aos 28 minutos, Bruno Cortes recebe pelo lado esquerdo e sofre puxão de Fabiano. O árbitro entendeu que não houve falta dentro da área e mandou o jogo seguir. No segundo tempo, a um minuto e meio, após cobrança de escanteio, Luan recebe pela direita e cruza rasteiro. A bola encontra André, que conclui na pequena área para fora. Foi a melhor chance de gol do Grêmio em toda a partida. O Tricolor ainda reclamou de outros dois pênaltis não marcados. Um em que Luan, na entrada da área, é derrubado por Patrick. E outro, quando o Madison prepara cruzamento e a bola bate no braço de Victor Cuesta. Em ambos, o árbitro mandou o jogo seguir. Ao fim da partida, numa cobrança de falta, um torcedor, que estava na geral do Grêmio, arremessou um sinalizador dentro da área colorada. O jogo parou, até que o torcedor fosse retirado pelos seguranças. Mas, logo depois de reiniciado o jogo, o árbitro apitou para o centro de campo. 0 a 0. Com esse resultado, o Grêmio pulou de quinto para quarto, com oito pontos. Já o Inter foi de décimo terceiro para décimo sexto, com cinco pontos. Está aí, então, o Grenal, que se teve poucas chances de gol. Teve várias polêmicas aí, como vocês puderam conferir. E que a gente vai abordar com mais detalhes, logo mais, no TVE Esportes. Pois é, muitas polêmicas desnecessárias, vamos dizer assim também, né, Cris? É verdade, teve bastante confusão, Lília. Mas vamos para outro assunto polêmico e que todo mundo está na expectativa, né? Saiu hoje a lista, então, dos 23 convocados que vão em busca do Exe, então, para a seleção brasileira, na Copa do Mundo. Tem muitos gaúchos? Conta para a gente. Tem, na verdade, Lília. Dos 23 convocados, quatro são gaúchos. O Alisson, que é aqui de Novo Hamburgo. O Cássio, que é de Veranópolis. O Tyson, que nasceu em Pelotas. E também o Douglas Costa, que é de Sapucaia do Sul. E dos que atuam aqui na dupla Grenal, apenas o gremista Pedro Jeromel foi chamado. Vamos ver, então, a lista completa? Olho na tela. Aí está, no gol, três nomes. Alisson, ex-íntere, que hoje está no Roma. Cássio, ex-grêmio e hoje no Corinthians. E Ederson, do Manchester City. Nas laterais, para o lugar do Daniel Alves, o City confirmou as expectativas e chamou o Fagner, do Corinthians. Junto com ele, também vão Danilo, do Manchester City, Felipe Luiz, do Atlético de Madrid e o Marcelo, do Real Madrid. Na zaga, a torcida do Grêmio comemorou a convocação de Pedro Jeromel. Com ele, também vão dois nomes do Paris Saint-Germain, Marquinhos e Thiago Silva. Completando a defesa, Miranda, da Inter de Milão, também foi chamado. No meio de campo, só atletas que atuam no estrangeiro. Foram convocados Casemiro, do Real Madrid, Felipe Coutinho e Paulinho, ambos do Barcelona, Fernandinho, do Manchester City, Fred, do Shakhtar Donetsk, Renato Augusto, que hoje joga na China, e William, do Chelsea. E no ataque, também só gente de fora. Douglas Costa, ex-grêmio e hoje na Juventus, o craque Neymar, do Paris Saint-Germain, Tyson, ex-inter e hoje no Shakhtar Donetsk, Roberto Firmino, do Liverpool, e fechando a lista, Gabriel Jesus, do Manchester City. Esses atletas, eles vão se concentrar em só que na Rússia há uma semana do início do torneio. A Copa do Mundo começa no dia 14 de junho, numa quinta-feira. O Brasil estreia três dias depois, no domingo, contra a Suíça, em Rostov. Eu me despeço por hoje, mas volto daqui a pouquinho no TVA Esportes, logo após o Panorama, para falar sobre todas essas confusões do clássico granal e também da convocação do Tite. Tá certo, muita briga no final, né? Muito feio. Obrigada, Cris, um ótimo programa. Obrigada, boa noite. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, a cultura do hip-hop é usada no combate ao trabalho infantil. Até daqui a pouco. E aí, nessa terça-feira, uma zona de instabilidade que se forma durante a madrugada entre o Paraguai e o leste argentino deve trazer a chuva de volta ao Estado, deixando as temperaturas ainda mais amenas. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então, porque a frente fria provoca chuva já no início da manhã, nas regiões oeste e noroeste. Ao longo do dia, as pancadas devem alcançar também as áreas mais centrais do leste do Estado. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 16 graus e máxima de 23 graus. Em Santa Maria, na região central, mínima de 15 graus e máxima de 21 graus. Já em Bagé, na campanha, mínima de 15 graus e máxima de 22 graus. Começa, daqui a pouco, a programação 2018 do Fronteiras do Pensamento. O ciclo de conferências vai trazer pensadores, escritores, jornalistas e artistas para debater temas da atualidade aqui na capital. Na abertura, que ocorre no Salão de Atos da URGS, tem também o primeiro debate, que é sobre arte e cultura. A primeira conferência do Fronteiras do Pensamento 2018 vai promover um diálogo entre a cultura popular e a considerada mais erudita. De um lado, a atriz e escritora Fernanda Torres. De outro, o artista plástico brasileiro Vicky Muniz. Um encontro de amigos. Eu liguei para ela, falei, Bonanda, o que a gente vai falar, né? E só para falar no que a gente vai falar, já ficou meio que duas horas no telefone. Então, eu acho que o assunto não vai faltar. Criar um tipo de arte que ele é capaz de comunicar ideias muito parecidas, tanto para o erudito como para o leigo. Isso, para mim, é quase um modo desoperante. Para mim, dentro do meu trabalho, eu procuro estar sempre me comunicando com o espectro inteiro da minha audiência. Na pauta do debate, também está a influência da política sobre a cultura. O artista tem que ter um pouco de liberdade diária em volta dele para poder também trabalhar independente do clima político, do que está acontecendo. Porque, na verdade, se você imaginar que o que você faz como artista está submetido, tem que se submeter a tantos vetores, tantas coisas acontecendo, isso não é muito ambicioso, né? O que a gente faz é um pouco mais profundo, talvez mais primitivas. São coisas mais primitivas, são coisas mais essenciais. Elas estão antes da política, antes de qualquer outro assunto. Muniz é um dos artistas plásticos brasileiros mais renomados da atualidade. Ele ficou famoso pelo uso de materiais inusitados nas obras, como açúcar, chocolate e lixo. Em 2010, o trabalho dele com catadores de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, deu origem a um documentário intitulado Lixo Extraordinário, premiado em festivais do mundo todo. Alô, galera! Não está no grande, não está no pequeno, não está no material, no material por mais inusitado que seja, sim está no processo. Eu acho que a ideia é de você estar tendo uma experiência de fazendo arte de uma maneira completamente diferente, que está te colocando também, está fazendo viver, tendo uma experiência de vida diferente. Isso para mim é a coisa mais importante. A palestra de abertura da 12ª edição do Fronteiras do Pensamento começa daqui a pouco, às 15 para as 8 da noite, no Salão de Atos da URGS. Este ano, a programação do ciclo de conferências em Porto Alegre vai até o dia 19 de novembro. O hip-hop surgiu em Nova Iorque no início dos anos 70 e hoje é o gênero musical mais consumido nos Estados Unidos. O ritmo chegou ao Brasil nos anos 80, se espalhou por todo o país, principalmente nas regiões metropolitanas. Pois na nossa, aqui em Esteio, um local que era utilizado para a venda de drogas foi doado e revitalizado por um projeto social que, através da cultura hip-hop, quer combater a exploração do trabalho de crianças e adolescentes. É neste ex-casarão abandonado, hoje reduto de arte de rua, que 60 alunos participam de aulas voltadas ao universo do hip-hop. Eles têm entre 12 e 24 anos de idade e começam agora a redescobrir uma cultura diferente daquela mostrada pela grande mídia. Para a Bianca, por exemplo, o hip-hop não é só música e pintura, é expressão política. Os jovens querem ser ouvidos, né? E acham que no Brasil o jovem é vazio ou ele está muito desperto no que está acontecendo, porque tem muitas discussões políticas muito em alta ultimamente. E a gente pode mostrar para as pessoas do Brasil que a gente sabe o que está acontecendo, a gente entende e a gente consegue expressar isso através da arte aqui na cultura hip-hop. Os encontros acontecem sempre no turno inverso ou da escola e, diferente de outras oficinas curtas já oferecidas na cidade, as aulas ocorrerão ao longo de sete meses, tempo que será utilizado para abordar os quatro pilares do hip-hop. Seria a dança, que é o breaking, ou outras danças que tem da cultura hip-hop, o DJ, o grafite, o MC, que é o mestre de cerimônia, que faz letra de rap, tanto pelo modo político ou como pela diversão. E o quinto elemento seria o conhecimento de tudo isso. A iniciativa é da Associação da Cultura Hip-Hop de Esteio. Toda a estrutura do casarão foi recuperada com verbas de multas aplicadas pelo Ministério Público do Trabalho, um dos principais apoiadores do projeto. Apesar de tirar jovens da rua e muitas vezes dar um propósito de vida, o hip-hop enfrenta diversas barreiras na cidade. O preconceito é uma delas. Acredita-se que a cultura e a arte não é produtiva. E essa não produção ou não profissionalização dos jovens, especificamente, dificulta as empresas acreditarem no projeto. Parece que vai ser uma coisa vazia, que não vai cair em nada. Vai ser só uma ocupação de tempo. No entanto, a gente sabe que todos os elementos do hip-hop se profissionalizam. Inclusive, é um objetivo nosso de profissionalizar os jovens. Mesmo com tantos obstáculos, há quem acredite que o hip-hop vai ganhar cada vez mais espaço. Lucas faz dança de rua há cinco anos, mas foi só agora, nas aulas do projeto, que decidiu abraçar a dança como profissão. Eu pretendo levar o profissionalismo, pretendo. Porque eu gosto muito dessa cultura, sabe? Estou botando minha vivência em cima dela e pretendo continuar com isso. O que eu quero levar mesmo é o break, a dança. porque é o que mais me toca. Só que, para mim, também, ter a noção disso, eu preciso saber dos outros elementos. Está aí. O Panorama volta amanhã, às sete da noite. Você fica agora com o TV Esportes. Uma ótima noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho